E essa é a nossa composição, forró das manas Eu pensei que poderia te mudar, mas eu não notei E nós dois não tem mais jeito, os seus defeitos, baby, não aceitei Você não me deu bola agora, quer, quer, quer Você não me deu bola agora, quer voltar pra mim Você não me deu bola agora, quer, quer, quer Você não me deu bola agora, quer voltar pra mim Eu pensei que poderia te mudar, mas eu não notei E nós dois não tem mais jeito, os seus defeitos, baby, não aceitei Você não me deu bola agora, quer, quer, quer Você não me deu bola agora, quer voltar pra mim Você não me deu bola agora, quer, quer, quer Você não me deu bola agora, quer voltar pra mim Você não me deu bola agora, quer, quer, quer Você não me deu bola agora, quer voltar pra mim Você não me deu bola agora, quer, quer, quer Você não me deu fone, agora quer voltar pra mim Novo sucesso do Forró das Manas Você me fez sofrer, fez chorar Jogou fora nossos sonhos e planos Não volto pra você, pode florar Chegou sua vez, eu quem não vou mais te amar Te amar Brincou comigo e depois você jogou fora Me mandou embora, nem disse eu não, Deus Parece que teu coração não cabe sentimento Depois de muito tempo que eu vim perceber Pode parar, eu quem não vou mais te amar Já descobri o que você me fez Sou muito fã das voltas que o mundo dá Tenho certeza você vai pagar Você me fez sofrer, fez chorar Jogou fora nossos sonhos e planos Não volto pra você, pode florar Chegou sua vez, eu quem não vou mais te amar Te amar Pacheco Produções Me mandou comigo e depois você jogou fora Me mandou embora, nem disse eu não, Deus Parece que teu coração não cabe sentimento Depois de muito tempo que eu vim perceber Pode parar, eu quem não vou mais te amar Já descobri o que você me fez Sou muito fã das voltas que o mundo dá Tenho certeza você vai pagar Você me fez sofrer, fez chorar Jogou fora nossos sonhos e planos Não volto pra você, pode florar Chegou sua vez, eu quem não vou mais te amar Te amar Chegou sua vez, eu quem não vou mais te amar Gente, eu que não vou mais te amar Chegou sua vez, eu quem não vou mais te amar A roda manda Perereca Suicida Perereca Suicida Se joga, queica, se mata e queica Aponta pra mim que eu te mato Aponta pra mim que eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com abraço Aponta pra mim que eu te mato Eu te mato, eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com abraço Eu te encho de amor e te sufoco com abraço Pacheco Produções Perereca, suicida, se joga e quica Aponta pra mim que eu te mato Aponta pra mim que eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com abraço Aponta pra mim que eu te mato Eu te mato, eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com abraço Se joga e quica Se joga e quica Se joga e quica Se joga e quica Eu te encho de amor e te sufoco com abraço Hoje o céu está tão lindo Deu vontade de cantar Foi só o meu jeito lindo E eu achei pra me expressar Falou porque eu sou aquela que chorou Que nunca mais senti um amor E a minha vida ficou quase sem razão Falou porque ansiedade desse amor Quando você me abandonou Só sei dormir se for pra sonhar com você E nos meus sonhos posso ver o que passou Nós dois juntinhos, meu amor Meu anjo lindo, minha luz É, nós sabemos que eu errei e você também Mas tem uma luz que vem pro bem E agora eu sou testemunha E o grande amor não se acaba assim Falo porque eu sou aquela que chorou E nunca mais senti o amor A minha vida ficou quase sem razão Falo porque ansiedade desse amor Quando você me abandonou Só sei dormir se for pra sonhar com você E nos meus sonhos posso ver o que passou Nós dois juntinhos, meu amor Nós dois juntinhos, meu amor Meu anjo lindo, minha luz É, nós sabemos que eu errei e você também Mas tem uma luz que vem pro bem E agora eu sou testemunha E nos meus sonhos posso ver o que passou Nós dois juntinhos, meu amor É, nós sabemos que eu errei e você também Mas tem uma luz que vem pro bem E agora eu sou testemunha Por onde o amor não se acaba assim Por onde o amor não se acaba assim Aqui no baile o clima tá gostosinho A fuleiragem desenvolve aos pouquinhos Ela senta, senta, ela queica, queica Ela quer por baixo, quer por cima Ela senta, senta, ela queica, queica Ela quer por baixo, quer por cima Ela se solta, o som do Carlin Carlin, segundinho Ela se solta, o som do Carlin Carlin, vai! Mas ela senta, senta, ela queica, queica Ela quer por baixo, quer por cima Ela senta, senta, ela queica, queica Ela quer por baixo, quer por cima Forró das manas! Aqui no baile o clima tá gostosinho A fuleiragem desenvolve aos pouquinhos Ela senta, senta, ela queica, queica Ela vai por baixo, quer por cima Ela senta, senta, ela queica, queica Ela quer por baixo, quer por cima Ela se solta, ela queica, queica Ela vai por baixo, quer por cima Ela se solta, ela queica, queica Ela quer por baixo, quer por cima Ela senta, senta, ela queica, queica Ela vai por baixo, quer por cima Ela senta, senta, ela queica, queica Ela quer por baixo, quer por cima Ela quer por baixo, quer por baixo, quer por baixo Ela quer por baixo, quer por baixo Quando a noite chega Tô pensando em você Quando o sol acorda Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Tente entender Haja o que eu quero Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Num toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Num toque de mágica Baby Quando a noite chega Tô pensando em você Quando o sol acorda Tô pensando em você Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Tô pensando em você Tô pensando em você Olha pra mim Tente entender Tente entender Haja o que eu quero Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer No toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar No toque de mágica Baby 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 O amor E não valoriza Não merece O amor O amor Amor, agora eu que não quero mais você Dançou, dançou, dançou Quanto tempo faz que a gente ficou E eu fico pensando naquele nosso amor Que pra mim, que pra mim, que pra mim Sei que não me quer, você só quer brincar Mas aqui nos seus alunos eu não vou mais entrar Que pra mim, que pra mim, que pra mim Melhor longe de mim Melhor ir embora, por favor se afaste de mim Quem não valoriza não merece ter O amor, o amor, o amor Agora eu que não quero mais você Dançou, dançou, dançou Quem não valoriza não merece ter O amor, o amor, o amor Agora eu que não quero mais você Dançou, dançou, dançou Quanto tempo faz que a gente ficou Que eu fico pensando naquele nosso amor Quebra-me, quebra-me, quebra-me Sei que não me quer, você só quer brincar Mas aqui nos seus joguinhos eu não vou mais entrar Quebra-me, quebra-me, quebra-me Melhor longe de mim Melhor ir embora, por favor você foi cheio de mim Quem não valoriza não merece ter o amor, o amor, o amor Agora eu que não quero mais você Dançou, dançou, dançou Quem não valoriza não merece o amor, o amor, o amor Agora eu que não quero mais você Dançou, dançou, dançou Música Você está na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas foi melhor assim Nas sombras do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver o caminho que me leva você Diz pra mim O que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar É a hora certa pra recomeçar Do fim Do fim Você está na sombra do olhar Tentei te encontrar Tentei te encontrar Mas foi melhor assim De onde estou De onde estou É a hora certa pra recomeçar Do fim Do fim Do fim Do fim Do fim Do fim Bora pra chegar Produções Porra das vendas A sensação no momento Parece louco no amigo Que eu vou te contar Pra agora acredite A mina que eu fiquei louca Me chama pra realizar o feitiço Parece louco no amigo Que eu vou te contar Pra agora acredite A mina que eu fiquei louca Me chama pra realizar o feitiço Eu me dei bem Eu me dei bem Tô feito cachorro no osso Fez o velho ficar orgulhoso Eu me dei bem Uma morena e uma loira Ela já fez uma vez E agora viciou Já não quer mais fazer amor Só eu e ela Coroela amiga dela Coroela amiga dela Já não quer mais fazer amor Só eu e ela Coroela amiga dela Coroela Coroela amiga dela Coroela amiga dela Coroela amiga dela Coroela amor Coroela bananas Too yum Coroela amiga dela Coroela amiga configura Coroela amiga doaltro Coroela Ziemer Parece louco no amigo Que eu vou te contar Pra agora acredite Me chamou pra realizar o feitiço Parece louco no amigo Que eu vou te contar Pra agora acredite A mina que eu fiquei louca Me chamou pra realizar o feitiço Eu me dei bem Eu lido de bem Tô feito cachorro no osso Fez o velho ficar orgulhoso Eu me dei bem, uma morena e uma loira Ela já fez uma vez e agora viciou Já não quer mais fazer amor Só eu e ela, agora eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Agora eu era amiga dela Bora meus manáticos de plantão Ei mãe, fala que a vovó é Ela é aposentada mãe E a senhora também é, né? Ei mãe, preciso de três mil reais A galera tá montada mãe Quero comprar minha chinerai Tem! E todo mundo tem chinerai Os meus amigos tem chinerai Minhas colegas tem chinerai E os novinhos tem chinerai Conheço o tal DJ Chinerai E todo mundo tem chinerai Os meus amigos tem chinerai E os novinhos tem chinerai Isso é forró das manas Olha a pegada de swing Ei mãe, tô indo pra balada a pé Vou estar a pé de madrugada mãe Fala com a vovó e vê qual é Ei mãe, preciso de três mil reais A galera tá montada mãe Quero comprar minha chinerai As perigades tem chinerai E os mamons tem chinerai E as abigas tem chinerai E os gostosos tem chinerai Cadê as vivas tem chinerai E os monásticos tem chinerai E todo mundo tem chinerai E os meus amigos tem chinerai Vai dizer segundo Você é forró das manas Estouro do momento Porró das manas Olha o swing assim ó Tá cheio com produções As novinhas As novinhas estão sensacionais As novinhas estão sensacionais Descendo gostosa Tremendo legal Rebola gostosa Tremendo legal Subindo gostosa Tremendo legal Aqui tá gostoso Tá sensacional Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Descendo gostosa Tremendo legal Rebola gostosa, tremendo legal Subindo gostosa, tremendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional As novinhas tão sensacionais As novinhas tão sensacionais Descendo gostosa, tremendo legal Subindo gostosa, tremendo legal Descendo gostosa, tremendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Descendo, 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 descendo Descendo gostosa, tremendo legal Subindo gostosa, tremendo legal Descendo gostosa, tremendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Descendo gostosa, tremendo legal Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje, eu tenho uma proposta, a gente se enrola e pede a minha noite Hoje, eu sei que você gosta, então vem cá e encosta, que assim você me deixa louca Mas, assim, com jeito, com sabor, te quero mais, sem fim Não falo nada bem que hoje eu tô afim, eu tô na intenção de ter você Só pra mim, só pra mim E hoje, você não escapa, hoje, vem que a nossa festa Hoje, eu tô querendo te pegar de novo Hoje, você não escapa, hoje, vai ser meu brinquedo Hoje, porque eu quero te pegar gostoso Hoje, você não escapa, hoje, vem que a nossa festa Hoje, eu tô querendo te pegar de novo Hoje, você não escapa, hoje, vai ser meu brinquedo Hoje, porque eu quero te pegar gostoso Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta, a gente se enrola E pega a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta, então vem cá encosta E assim você me deixa, eu sei igual assim, ó Com jeito, com sabote, quero mais, sem fim Não fala nada, vem que hoje eu tô, a fim Eu tô na intenção de ter você, só pra mim, só pra mim E hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje você não escapa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje você não escapa, hoje vem que a nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje você não escapa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Agora é curtição, quem manda é a tovinha nesse paredão Se liga aí moleque, sai pra lá seu recalcado Quem manda é a tovinha, só sai o meu recado A mulher agora que está desimpedida Quem comanda a balada e deixa o carro de bebida Seu paredão não me impressiona mais Pega a tua putade e vai pra casa, tu A mulher agora que está desimpedida Quem comanda a balada e deixa o carro de bebida Seu paredão não me impressiona mais Seu paredão não me impressiona mais Pega a tua putade e vai pra casa, tu Agora é curtição, quem manda é a tovinha nesse paredão Se liga aí moleque, sai pra lá seu recalcado Quem comanda é a tovinha, só sai o meu recado Agora é curtição, quem manda é a tovinha nesse paredão Se liga aí moleque, sai pra lá seu recalcado Quem comanda é a tovinha, só sai o meu recado Isso é forró das manas, as vezes só do momento A mulher agora que está desimpedida Quem comanda a balada e deixa o carro de bebida Seu paredão não me impressiona mais Pega a tua putade e vai pra casa, tu A mulher agora que está desimpedida Quem comanda a balada e deixa o carro de bebida Seu paredão não me impressiona mais Pega a tua putade e vai pra casa, tu Agora é curtição, quem manda é a tovinha subindo no paredão Se liga aí moleque, sai pra lá seu recalcado Quem comanda é a tovinha, só sai o meu recado Agora é curtição, quem manda é a tovinha nesse paredão Se liga aí moleque, sai pra lá seu recalcado Quem manda é a tovinha, só sai o meu recado Ouça o meu recado Forró das manas, quem manda no pedaço E essa é nossa, viu? Estouro do Brasil E essa composição gosta em Forró das manas Eu lutei pra ter você do meu lado Mas falei e vi você deslizando Entre os meus dedos E agora não tem mais jeito Fiz de tudo pra que não fosse embora Me deixou covardemente me deixando aqui sozinha E o que é que eu faço agora? Eu sempre te amei Mas não foi suficiente A força do meu amor Eu sempre te amei Mas você não deu valor Desprezou o meu amor Mas eu te aceito mesmo assim Mesmo sendo ruim pra mim Volta por favor E agora eu vou chamar meu pai Santiago pra cantar comigo Chegue, pai Deixa comigo, Deus Eu voltei pra ter você do meu lado Mas falei e vi você deslizando Entre os meus dedos Que agora não tem mais jeito Fiz de tudo pra que não fosse embora Me deixou covardemente me deixando aqui sozinho O que é que eu faço agora? Eu sempre te amei Mas não foi suficiente A força do meu amor Eu sempre te amei Mas você não deu valor Desprezou o meu amor Mas eu te aceito mesmo assim Mesmo sendo ruim pra mim Volta por favor Mas eu te aceito mesmo assim Mesmo sendo ruim pra mim Volta por favor